Oi pessoal, boa noite. Eu queria falar um pouco sobre... do que eu comprei, né? Duas coisas que eu comprei. Eu comprei um livro e o nome dele é Segredos de Nova York. Eu já pintei algumas páginas, tem várias coisas para pintar. Vou deixar um pouco das páginas aqui pra vocês. Tem casa para pintar, ó, instrumentos, vestidos, bijuterias, ó, pra gente pintar de qualquer coisa que você quiser. Aliás, você pode até fingir que é um estilite, sei lá, e pintar os vestidos, desenhar. Tem alguns prédios para pintar. Alguns carros vai aparecer também. Tem sapatos, ó. Eu achei muito legal esse livro. Eu já pintei algumas páginas e eu gostei muito. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa massinha, que é a massinha laranja. Vem com duas cores, laranja e verde. E tem aqui, um... Você coloca a massinha aqui e você aperta e ela sai com formatos diferentes, ó. Daqui a massinha. Ela é uma massinha bem básica. Ela vem pouco. Tem pouca massinha, é uma massinha bem pequena. Mas eu gostei muito. Eu já usei. E gostei muito. Pessoal, foi esse o meu vídeo. E eu queria agradecer as pessoas que... Se quiser curtir, pode curtir meu vídeo. E eu gostei muito das coisas que eu comprei. Beijo, tchau!